Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre essa questão, de novo né, vamos seguindo no tema da Rússia, Estados Unidos, França, né, Emmanuel Macron agora mudou completamente o discurso dele e o que você tem que se perguntar, por que é que ele mudou o discurso agora? Antes ele estava dizendo que era preciso ter a paz, ele foi até a Rússia visitar o Putin para negociar e tal, e agora ele está fazendo um discurso totalmente ao contrário disso, ele está falando que vai mandar as tropas, que chegou a hora, de que a Rússia não vai vencer essa guerra, que não pode vencer, de que ele está disposto a isso e aquilo, por que essa mudança repentina? Então vamos entender durante esse vídeo aqui. Bom, então vamos aqui para a tela que eu quero mostrar para vocês aqui, tudo o que eu separei, declarações de Macron e muito mais. Dê o like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, e eu tenho um recado aqui rapidinho, de 40 segundos. Nos últimos meses eu tive a oportunidade de viajar vários países desse mundo, inclusive hoje estou na África do Sul. Já estive em Israel por duas vezes, Turquia, Egito e Moçambique. Mas o que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda principal, até porque ele está desmonetizado, devido aos assuntos que eu trago para todos vocês, buscando sempre a verdade. No entanto, isso não me incomoda mais, porque hoje eu entendo como que a internet funciona. Então eu consigo viver bem em qualquer parte do mundo com dinheiro no bolso. Você quer saber como é que eu faço isso? Então fica até o final desse vídeo. Bom, agora que você vai ficar aí, né, até o final, vamos lá. Só aqui, gente, está vendo essa live? Eu fiz no Instagram com o meu amigo Alisson, e o vencedor da rifa de R$ 7 mil foi o Roberto Guido de Jesus Costa. Só que é o seguinte, ele colocou o número dele de telefone errado, muito provavelmente, e a gente não conseguiu contato com ele ainda. Então, Roberto, entra em contato comigo, você é o vencedor da rifa, cara. Então a gente quer te dar o prêmio. Então entra em contato comigo, manda um e-mail, manda lá no Instagram. Eu vou deixar um número de WhatsApp aqui também, do Alisson, não é meu, tá, pessoal? Do Alisson aí, para o Roberto entrar em contato, tá bom? Então, vamos lá, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte. Algumas coisas que eu separei, que vão, não estão interligadas ao tema. Mídia russa, olha só. É assim que seria um ataque nuclear russo aos Estados Unidos. Ainda acha que Putin está blefando? O cara pergunta. Por quê? Mídia russa apareceu essa propaganda aí, né, vamos dizer assim, né? Esse vídeo aí eles estão colocando. Como seria um ataque nuclear russo aos Estados Unidos da América? É o que eles estão mostrando lá. Olha aí. Gente, nós estamos num período realmente perigoso. E sabe o que eu acho curioso? Existe uma parcela da população, não só no Brasil, no mundo, que ela é carente de heróis, ela é carente de bandeiras, ela sempre tem que estar com a bandeirinha de um lado, né? Ela não consegue fazer uma análise ali fria, racional, sem envolver emoções, etc. Lá na Rede X, eu publiquei o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, sobre o Macron, e falei a quem ele serve e por que ele está, na minha opinião, subindo o tom agora. E aí, né, uma pessoa acabou comentando de que é, pelo jeito o Renato defende a ordem multipolar de Putin. Quantas vezes eu falei aqui no meu canal, primeira coisa, a ordem que eu defendo é a do Criador. É ele somente que vai dar um jeito nesse mundo e vai restabelecer as coisas com o reset dele. A ordem do Putin, ou a ordem do Biden e quem ele representa, não me interessa. E não é porque eu critico o Macron ou o Biden, que eu estou a favor do Putin e estou endeusando ele. E não é porque eu critico o Putin que eu estou a favor do Macron ou endeusando ele. É como o próprio Walter Voigt, né, eu gosto muito dos ensinamentos dele, tem muito vídeo no YouTube aí, ele fala sobre a Bíblia, o fim dos tempos, etc. Ele fala sobre o rei do norte e o rei do sul, né. Brigam, 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 mas sentam na mesma mesa para fazer a maldade. No final, quem é que sofre? É o povo. Então eu não tenho que ficar com bandeirinhas, né. Agora eu tenho que estar, pô, agora eu tenho que pular cerca para o lado de lá porque eu tenho que apoiar fulano. Não, agora é para o lado de cá, fica naquele jogo, né. Gente, num conflito desse não tem vencedor. A humanidade corre um risco gigantesco, está sofrendo esse risco por causa da loucura de homens loucos sedentos pelo poder. E não são apenas aqueles que estão munidos de um cargo público ali oficialmente, mas talvez principalmente são aqueles que estão por trás das cortinas que estão movimentando tudo isso. O Putin, ele ficou avisando... Vamos lá, vamos entender aqui. Pensa assim, você tem um vizinho louco, aí esse vizinho louco fala para você, ó, nossa cerca é aqui. Essa é a limitação. Se você vier para o lado de cá, quiser colocar arma, etc, 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 colocando eu em risco aqui, eu vou ficar achando que você está tramando contra mim, eu vou invadir aí e vou tomar boa parte para poder garantir que isso não seja colocado contra mim. O que aconteceu? O que aconteceu? O Putin, todo mundo sabe do que ele é capaz, ele vem falando e fazendo muitas coisas há tanto tempo, e aí ele falava o quê? Sobre a Ucrânia. O único ponto que faria essa guerra estourar era o avanço da OTAN. A OTAN foi lá e avançou e avançou com outras tantas questões. O Biden e a Ucrânia são ligados há muito tempo, né? A burisma, tantas denúncias que foram feitas contra ele. E aí o que aconteceu? Ele foi e invadiu a Ucrânia. Ele está avisando. Hoje ele está falando o quê? Eu vou usar armas nucleares. Se vocês continuarem, se vocês avançarem, tem algumas linhas vermelhas aqui, se vocês cruzarem eu vou usar armas nucleares, porque nós temos a nossa diretriz. Se nós tivermos ameaçado, nós vamos ter que usar. O que o Macron hoje está fazendo? cruzando essas linhas, justamente, na minha opinião, para tentar fazer ativar a loucura do cara apertar o botão. Isso não coloca o Putin como um santo, nem o Macron como um santo. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Então, existe o quê? Como estava um meio de coexistir cada louco no teu canto. Mas nós estamos vendo que isso não é mais possível. E é por isso que, talvez, a humanidade inteira vai pagar. O próprio Alex Jones publicando. O chanceler alemão diz aos líderes da União Europeia que a Terceira Guerra Mundial está fora de questão. O relógio do dia do juízo final acabou de voltar do limite da guerra nuclear. Eles dizendo aqui. Bom, aí, logo na outra, alerta de Terceira Guerra Mundial. Macron anunciou um plano para tropas francesas lutarem contra a Rússia. A OTAN transfere bombas de hidrogênio para a fronteira russa. A humanidade está dormindo e caminhando para o Armagedon. Então, numa hora que um fala uma coisa, ó, agora as coisas estão melhores. De repente, vem mais um monte de informação que pode levar ao mundo. Então, a gente não sabe exatamente que ponto que está a coisa. A quantos centímetros está o dedo desses caras de jogar a primeira bomba? E você vê que existe aí um... Eu não vou chamar de informação. Vou falar um boato. Eu não posso falar que é uma informação. Um boato, um rumor que bombas de hidrogênio estão sendo transferidas para a fronteira russa. Da OTAN. Será? Aí a coisa vai pegar, gente. Não pensem que isso é brincadeira. Hoje no mundo militar. O presidente francês Macron, após a sua contundente entrevista de ontem, dedicou várias horas a responder pessoalmente muitas perguntas deixadas por cidadãos franceses. Nesse caso, a pergunta foi A Europa deve temer a ameaça de Putin? E a resposta de Macron Deixar a Rússia vencer na Ucrânia é certamente deixá-la ameaçar a segurança dos europeus. É por isso que não pode e não deve vencer esta guerra. É o que ele está falando. Por quê? O Macron fez todo um discurso praticamente dizendo Estamos indo à guerra com a Rússia. Ele está mesmo determinado a não deixar a Rússia vencer. Mas a questão que realmente se impõe é O quanto ele está determinado? Chegará ao ponto de enviar tropas francesas e de outras nações Como, por exemplo, Polônia e países bálticos Para combater os russos na Ucrânia? Será? Bom Emmanuel Macron, ele disse Negociamos o tanto quanto pudemos Mas não há mais nada para conversar com Putin A Ucrânia deve vencer Não haverá linhas vermelhas para a França O que ele quer dizer com isso? Foi quando ele fez o discurso Que qualquer linha vermelha que o Putin está dizendo Se você ultrapassar aqui, nós vamos apertar o botãozinho Ele está dizendo Não tem linha vermelha Basicamente uma declaração de guerra contra a Rússia Esperamos que os franceses se levantem para tirar esse louco do poder O rapaz comenta aqui em Dotcom Macron A guerra chegou ao solo europeu Olha aí Então ele está anunciando Ele está anunciando Tentamos chegar a um acordo Mas não há mais o que conversar com Putin É o que eu até disse Foi isso que eu compartilhei E eu disse Macron seguindo seus mestres Busca causar a terceira guerra mundial Mais um passo Tentando fazer o Putin apertar o botão vermelho Isso não inocenta o Putin Eu falar do Macron Ah, porque eu estou defendendo Não Você tem que entender o jogo Né? É fazer o adversário agir como eles desejam É isso que você tem que entender Assim como o próprio Putin Tem as suas estratégias E também busca Fazer com que o ocidente Tome atitudes Que ele deseja É o Vamos chamá-los então Do rei do norte Os reis do norte e do sul Brigam, brigam, brigam Sentam na mesma mesa Para fazer a maldade Quem é a vítima? O povo Hoje o povo ucraniano Amanhã pode ser o povo global Tá? Nós estamos avisando Nós temos que ser contra a guerra Contra essa guerra na Ucrânia E contra se estender A outras guerras ainda maiores Gente O mundo corre um sério risco Nós estamos avisando Bom O próprio Daily Mail Fez matérias aqui Que eu quero trazer para vocês E dizendo O presidente francês Emmanuel Macron Diz a Putin Somos uma potência nuclear E estamos prontos Olha Então perceba A mudança de discurso Do próprio Macron Como ele mudou o discurso O que você tem que perguntar Por que ele mudou o discurso Agora está indo para cima Declarando praticamente Guerra contra a Rússia Na última retórica De terceira guerra mundial O presidente francês Macron Declarou que sua nação Está pronta para usar armas nucleares Numa resposta Atipicamente ousada A Vladimir Putin Após o último ataque De nucleares De falas Que Putin fez Que o Putin ameaçou também O Putin vive ameaçando Macron repreendeu Putin Por ameaçar o uso De dispositivos nucleares E lembrou-lhe Que a França Também tem um programa De armas avançadas Em entrevistas Ele falou isso Isso ocorre depois Que o presidente russo No início da semana Disse a TV estatal Que existem armas Para usá-las Em referência A possibilidade De usar armas nucleares Devemos Antes de mais nada Sentir-nos protegidos Porque somos Uma potência nuclear Nós estamos prontos Temos uma doutrina Para o uso De armas nucleares Disse Macron Aos repórteres Ter armas nucleares Impõe-nos A responsabilidade De nunca aumentar Disse ele As suas declarações Surgem em um momento De endurecimento Da posição de Paris Em relação a Moscou Depois de Macron Ter abandonado Seus esforços De longa data Para manter um vínculo Mais estreito com Putin A Grã-Bretanha E a França São as únicas potências Nucleares da Europa Mas mesmo Seu poder coletivo É uma fração Daquele empregado Pela Rússia Que possui A maior e mais variada Coleção de armas nucleares Do mundo Por alguma margem Ainda maior Do que é existente Nos vastos arsenais De Washington Dos Estados Unidos Então Tanto de arma Que eles têm Agora imagine Você acredita que Você acredita que Ele pode usar Né Você acredita que Não tem algo A mais Nisso tudo Ingrediente Por trás Para essa mudança Dessa retórica De Macron E essa fala Firme agora E dizendo Também Também tenho arma Também sei usar E etc Bom Está tendo eleição Lá na Rússia Eleição E Alguns Corajosos Russos Disseram não Para votar Em Vladimir Alguns foram até Tacaram fogo Em Urna Pichar E etc Eu deixei Esse tema aqui Só para fazer Um paralelo Tem vídeo rolando Até de Policiais Indo na cabine Junto com a pessoa Para garantir O voto Eu pergunto Eu pergunto a vocês Qual é a diferença Para o Brasil Para os Estados Unidos Para tantos outros lugares Vou deixar só a pergunta No ar Qual é a diferença Bom Para a gente finalizar Né É A OTAN Flexiona Os músculos navais Para alertar Putin O porta-aviões Príncipe of Wales Lidera a frota internacional Então Eles estão fazendo Lá o treinamento Que eu falei para vocês Já no vídeo anterior E continua Em uma resposta Um alerta Uma Resposta A ameaça Uma ameaça A Rússia Então você vê que Eles estão Se preparando Se movimentando Treinando Escalando as tensões Escalando as ameaças De ambos os lados E quando a coisa acontecer Deus queira que não Quem serão os primeiros Que vão se refugiar Em bunkers Os líderes Macron Putin Joe Biden Todos eles E o povo O que vai acontecer E o soldado Porque é fácil Fazer guerra Quando você tem Pessoas para enviar No seu lugar Devia ser como Lá antigamente No mínimo Né Vai fazer a guerra O político vai lá junto Né Você lembra Dos reis Que iam e tal Muitos ficavam olhando Mas muitos participavam Dela Tá fazendo guerra Você vai ter que Tá lá na linha de frente Que tal essa ideia Gente Seria bom né Vamos ver Quantos que fariam isso Mas Não vai ser assim Né Esse é apenas Uma utopia Bom Deixe a sua opinião Se inscreva no canal Que Deus segure A mão do homem E aqui eu tenho Então O recado que eu prometi Para você No início do vídeo Dá uma olhada Aqui E para você Que ficou até o final Do vídeo E quer saber Como é que eu faço Para ganhar dinheiro Enquanto tenho tempo Para viajar pelo mundo Realizando meu sonho E sem depender do YouTube E muito menos De chefes irritantes Que todo mundo tem Então saiba Que eu não sou o único Muitas pessoas Estão lucrando muito Com a internet hoje Dá só uma olhada Nesses resultados Impressionantes De pessoas que estão Lucrando muito Apenas com seus celulares Conectados à internet Há algum tempo atrás Eu nem imaginava Que isso era possível Mas hoje Eu sou grato Agora é só dedicar Duas horas por dia Para ver o dinheiro Entrando na minha conta Todos os dias E não tem nada a ver Com apostas Com jogos ilícitos É algo totalmente honesto Assim como eu Uma pessoa comum E também milhares De brasileiros Também comuns Você também pode Conquistar isso Tudo que é preciso É de determinação De uma pessoa experiente Para orientá-lo Clica aqui no primeiro link Na descrição E entre em contato Com o Thiago Gomes E ele te guiará Mostrando passo a passo Para você começar A ganhar dinheiro Na internet Apenas com seu celular E se quiser viajar Pelo mundo Sem preocupações Assim como eu Recado dado Primeiro link Na descrição Que Deus abençoe Um grande abraço E até o próximo vídeo